Olá, ingressantes, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao segundo dia da nossa programação da semana de recepção de Calouros da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Eu sou a professora Mariana e hoje nós vamos receber aqui várias pessoas que trabalham na EACH, ocupam diversos cargos e que vão falar um pouquinho sobre como a nossa escola funciona. Para dar início à nossa programação, eu gostaria de convidar a nossa diretora, professora Mônica Sanches Iassuda, e também o nosso vice-diretor, professor Ricardo Rício Vinha. Bom, é uma enorme alegria estar aqui com vocês na semana de recepção aos nossos ingressantes, eu sou a professora Mônica Iassuda, eu estou na direção da escola, já estou no quarto ano da nossa gestão, junto com o professor Ricardo Vinha, que vocês vão conhecer em breve, e é uma honra para mim estar na direção da EACH e também poder participar da recepção a todos vocês. Eu espero que em breve nós tenhamos melhores condições da pandemia e que possamos estar todos juntos presencialmente no nosso campus. Vou contar um pouquinho da história da EACH para vocês, né, vocês talvez não saibam que a nossa unidade tem 16 anos agora, é uma das unidades mais jovens da USP, é uma unidade que tem 11 cursos de graduação e 11 programas de pós-graduação, e nós temos algumas palavras palavras que nos definem, ou pelo menos nós tentamos duramente fazer com que essas palavras sejam as nossas metas, né, de ação dentro da nossa unidade. Então, a EACH se pauta pela inovação, pela transformação, pela pluralidade, e também por ser uma escola interdisciplinar. Vocês vão perceber que a escola tem cursos em várias áreas, em algumas disciplinas vocês vão ter pessoas de cursos diferentes e de áreas diferentes. Mas eu queria, então, novamente, dar as boas-vindas a todos e todas, e também parabenizá-los por terem passado na FUVEST, num ano tão difícil como foi 2020. Certamente não foi fácil estudar o ano passado, e vocês se organizaram, reuniram forças, motivação, e estão aqui agora iniciando um curso de graduação. Então, parabéns a vocês, parabéns à família e aos amigos por esta vitória e por esta conquista. Eu espero que o tempo que vocês permanecerem, né, acho que esteja um tempo muito feliz, cheio de realizações. Eu queria contar um pouco para vocês como que a nossa escola é organizada. Nós temos quatro comissões, a escola, então, é organizada por meio de comissões, e quatro comissões estatutárias que cuidam de grandes temas da nossa escola. Então, nós temos a comissão de graduação, que vocês vão conhecer em breve, que cuida dos 11 cursos de graduação da nossa unidade, e de todas as atividades relacionadas à graduação. Nós temos também uma comissão de pós-graduação, que cuida dos 11 programas de pós, que tiveram início em 2010. E vocês, ao longo do curso de vocês, vocês vão conhecer mais, vão ter mais informações sobre os programas de pós, e quem sabe vocês se animam e também já fazem um mestrado aqui, por exemplo, ou, na sequência, um doutorado. E temos também uma comissão de pesquisa. A comissão de pesquisa faz a gestão das atividades relacionadas à pesquisa, então, cuida dos grupos de pesquisa, dos espaços físicos, das questões de financiamento, para que as pesquisas possam acontecer. E temos também a congregação, que é a nossa comissão mais importante, que é presidida por mim, pelo professor Ricardo, e nós contamos também com a representação estudantil na congregação e também nessas quatro comissões estatutárias. Na sequência, o professor Ricardo vai falar um pouco mais sobre a comissão de cultura e extensão. Ele quer contar, vai contar um pouco para vocês sobre atividades de cultura e extensão. Mas todas as comissões estatutárias são igualmente importantes, e a congregação, então, é o nosso colegiado máximo. Temos também o nosso CTA, que cuida das questões administrativas da escola. E também é importante vocês saberem que todos os cursos de graduação, assim como os programas de pós-graduação, também têm suas próprias comissões, que cuidam e fazem a gestão dos cursos e dos programas. E eu queria destacar que todas essas comissões têm posições para a participação dos estudantes, que nós chamamos de representantes dos discentes. Então, fiquem atentos para essas eleições, são lançados em editais, são feitos vários chamados, e se vocês se interessarem, vai ser muito bom também para a formação de vocês, mas em especial para a nossa escola, que vai poder contar com a visão dos estudantes em todas essas comissões. Bom, eu finalizo com um conselho, né, de professora, que eu acho que é sempre bastante importante. Vocês vão perceber muito rapidamente que a Universidade de São Paulo tem muitas oportunidades. Existe o programa unificado de bolsas, nós chamamos de bolsas PUBI, então vocês podem se candidatar a bolsas para realizar pesquisas durante a graduação, podem também atuar como monitores e auxiliando os professores nos cursos de graduação. Podem também atuar em programas de cultura e extensão, contando com o apoio dessas bolsas do programa PUBI, e existem outras bolsas também. Bolsas de internacionalização, que o professor Ricardo vai falar um pouco mais, mas também bolsas PEG e tantos outros editais que serão lançados durante a permanência de vocês aqui na IACH. Então, fiquei muito atentos, mas qual é o meu conselho? O meu conselho é que vocês cuidem muito do desempenho acadêmico que vocês terão nas disciplinas, porque às vezes vocês podem se entusiasmar com o início do curso de graduação, e num descuido pode haver uma reprovação, pode haver uma nota muito baixa, e essas notas e essas reprovações posteriormente podem influenciar um resultado negativo em um desses editais. Então, fiquem sempre muito atentos a isso e acompanhem muito de perto o e-mail de vocês, porque todas as comunicações da USP e da direção vão chegar até vocês por meio do e-mail pessoal, do e-mail USP de cada um. Então, monitorem, olhem sempre para que vocês não percam nenhuma oportunidade. Eu termino a minha fala convidando todos e todas para um evento que nós vamos fazer na sexta-feira da semana de recepção, então no último dia da semana de recepção, a partir das nove e trinta, nós vamos discutir o pai da EASH, o que que é isto, né? É o projeto acadêmico institucional da nossa unidade, que apresenta todas as nossas metas e os nossos objetivos, e também explicita a nossa missão, os nossos valores, então nós vamos fazer uma discussão na sexta-feira com os presidentes das quatro comissões estatutárias, eu e o professor Ricardo vamos participar também, falando das nossas prioridades na gestão. Então, estejam conosco, se organizem para participar e conhecer um pouco mais sobre a Escola de Arte, Ciências e Humanidades, nesta sexta-feira, a partir das nove e trinta. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, e espero que vocês estejam, que vocês tenham um período bastante feliz aqui na nossa EASH. Forte abraço. Boas-vindas a todas e todos, eu sou o professor Ricardo Vinha, é um grande prazer recebê-los, ainda que virtualmente, nessa semana de recepção aos ingressantes. Ao lado da professora Mônica Iassuda, nossa diretora da EASH, eu venho atuando como vice-diretor na gestão da nossa unidade. Inicialmente, eu quero destacar que a Escola de Arte, Ciências e Humanidades, desde a sua criação, está comprometida com a formação humanizadora, e isso significa dizer que ela está pautada nos valores democráticos e numa perspectiva interdisciplinar. Como muito bem abordado pela professora Mônica Iassuda, a unidade se pauta, assim, no princípio da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e cultura e extensão, nessa nossa missão atrelada ao ensino superior. As comissões já foram abordadas, mas eu quero dar destaque à de cultura e extensão, que cuida aí dos projetos de extensão e o envolvimento dos alunos, dos professores, dos nossos servidores, em ações de inclusão social. Os objetivos são aperfeiçoar os processos internos e o registro e avaliação dos projetos, aumentar o conhecimento pelos proponentes e dos setores da EASH sobre as etapas de avaliação das propostas. As propostas saem aqui da nossa unidade e tramitam por vários órgãos, inclusive na pró-reitoria de cultura e extensão, para que possam ser oferecidos para a nossa comunidade, aumentar a oferta de atividades à comunidade interna e externa. Nós temos um enorme compromisso numa unidade da USP, localizada na zona leste de São Paulo, uma região com mais de 4,5 milhões de habitantes, nessa porosidade que envolve a universidade e a sociedade. Então, nós temos uma missão bastante importante com relação a projetos sociais. Também, a cultura e extensão tem por objetivo estimular o envolvimento de funcionários, docentes, alunos de graduação e de pós-graduação com as diversas atividades de cultura e extensão. E quais são essas atividades? Atividades como cursos de difusão, atualização, aperfeiçoamento e especialização. Então, temos uma avaliação continuada a respeito desses cursos, sempre com essa possibilidade de interação profissional junto à comunidade externa. Ligada à cultura e extensão, temos eventos como a Semana de Cultura e Extensão, participamos ativamente da feira USP de profissões, abrimos as portas da nossa unidade para as visitas monitoradas. Evidentemente que, nesse momento da pandemia, temos abordado essas atividades de uma maneira bastante virtual, mas elas continuam a acontecer, ligado a esses vários projetos, principalmente promovidos pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. E eu queria dar um destaque aqui, nas atividades de cultura e extensão, ao nosso grupo do USP 60+, o grupo de idosos e idosas que nós temos frequentando a nossa unidade. Hoje, a nossa unidade é considerada a que mais tem alunos, idosos e idosas que participam, que praticam atividades de cultura e extensão. Então, todo esse cenário de cultura e extensão permite a vocês, estudantes que estão chegando aqui na nossa unidade, uma enorme oportunidade de participar de bolsas na vertente cultura e extensão. A professora Mônica mencionou as bolsas PUB, nós temos a bolsa PUB para graduação, para pesquisa e a cultura e extensão. Então, fiquem atentos a essas oportunidades com relação à cultura e extensão. Eu queria também, nesse tempo que eu tenho para falar para vocês, de destacar as atividades de internacionalização. A nossa unidade tem procurado incentivar o intercâmbio acadêmico entre a EACHE e outras instituições internacionais com tradição em pesquisa consolidada. Vocês estão aqui entrando, e parabéns novamente por essa conquista, numa das melhores universidades do mundo e, certamente, da América Latina. Então, nós queremos justamente fomentar esse intercâmbio com outras instituições de nível elevado, como a Universidade de São Paulo. Para isso, nós temos fomentado duplo diplomas com instituições estrangeiras, temos implantado disciplinas de graduação e pós-graduação em língua inglesa e em língua espanhola, temos aperfeiçoado a recepção de estudantes internacionais na nossa unidade, inseri-los nos nossos 11 cursos de graduação. E eu queria dar um destaque a vocês do nosso programa intitulado Language Education Program at University of São Paulo, ou simplesmente LEUSP, que é uma atividade realizada em conjunto com a agência USP de cooperação acadêmica nacional e internacional, a UCANI, com cursos gratuitos na modalidade online. Nós temos a oferta desde o inglês básico, passando para o intermediário, e até mesmo a preparação para exames de proficiência em língua inglesa, dirigida a alunos de graduação e pós-graduação, que participam de atividades ligadas à mobilidade acadêmica da Universidade de São Paulo. Eu finalizo destacando para vocês que essas iniciativas de internacionalização de cultura e extensão, elas colaboram com o acolhimento estudantil. Em que sentido? Colaboram para o combate à evasão escolar, as ações para favorecimento à permanência estudantil e o bem-estar na AASH. Nós entendemos, eu e a professora Mônica na direção, que os alunos são a maior razão, vamos dizer assim, da nossa universidade, né? Então, nós ressaltamos que é importante abordar essas atividades destacadas de graduação, pós-graduação, pesquisa e cultura e extensão, como desafios ligados à nossa gestão, à nossa missão, na direção da unidade. Sejam muito bem-vindos à Escola de Arte, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Mônica e professor Ricardo. E seguimos agora com a fala do professor Tiago Francoi, que é o presidente da comissão de graduação. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Tiago Francoi, eu sou o presidente da comissão de graduação da AASH, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de mais nada, antes da gente começar, eu queria primeiro dar a todos e todas as boas-vindas à nossa escola, sejam bem-vindos. A Escola de Arte, Ciências e Humanidades recebe aqui de braços abertos mais uma turma de ingressantes, são mais 1.020 alunos que entram esse semestre com a gente. E, antes de mais nada, juntamente com essas boas-vindas, eu também quero iniciar essa fala dando a todos vocês os meus mais sinceros parabéns. Acabaram de passar por um processo seletivo dos mais concorridos e dos mais exigentes que nós temos no país, país, né? Tanto o Sisu quanto a FUVEST, e sabemos aí o tanto que isso exige dos vestibulandos e agora, que, né, agora vocês foram promovidos, né, agora dos nossos graduandos aqui na nossa AASH. Especialmente nesse ano que se passou, onde nós tivemos aí, ainda estamos tendo, né, onde nós tivemos uma situação tão atípica com a pandemia e quase tudo à distância, online e exigindo muito de todos nós. Então, eu entendo que o mérito nessa situação, ele ainda é até redobrado. Então, do fundo do meu coração, desejo a todos os meus mais sinceros parabéns. Vocês venceram essa etapa, que é uma etapa muito exigente, mas eu sinto informá-los que, nesse momento, começou tudo de novo, tá certo? Então, passado o vestibular, ingressamos na universidade e agora o jogo começa de novo. Estamos todos zerados e agora não importa a sua modalidade de ingresso, se você entrou via FUVEST, se você entrou via SISU, se você passou em primeiro lugar, na primeira chamada, se você foi o último convocado da quarta chamada, não importa. A partir do momento que estamos todos aqui dentro, somos todos, né, os pianos, todos EACHianos, todos, vocês são todos alunos da EACHI e todo mundo vai ter a mesma aula, com os mesmos fundamentos, os mesmos princípios e com os mesmos professores. Então, a partir de agora, começa um jogo novo, tá? Então, já vou aí pedir para vocês que se dediquem. A graduação não é uma etapa das mais fáceis, mas eu garanto a vocês que é uma das etapas mais recompensadoras que nós temos aí ao longo da nossa vida. Alguns dos meus melhores amigos que eu tenho até hoje foram feitos nos bancos da universidade, né? Nesse momento, vocês ainda não estão nos nossos bancos físicos, né? Só virtuais, mas eu garanto para vocês que alguns dos melhores momentos da sua vida, vocês vão passar é aqui na universidade. E eu já tenho aí, já fui aluno, né? Eu entrei na universidade no século passado, lá na Biologia de Ribeirão Preto, na UCI Ribeirão Preto, e hoje estou aqui. Bom, além de presidente da comissão de graduação, eu também sou professor nos cursos de licenciatura em ciências da natureza e em biotecnologia, e esse semestre eu começo também, faço a minha estreia ministrando uma disciplina para o curso de obstetrícia. Então, alguns de vocês vão cruzar os seus caminhos comigo aí em algum momento durante a graduação de vocês. O restante eu espero encontrá-los ao longo da estadia de vocês na IASH e aí na nossa escola em algum momento, tá? Bom, de informações importantes que eu acho que eu preciso passar para vocês, a primeira delas é que, como o próprio nome da comissão que eu presido diz, ela é a comissão de graduação, então é ali que nós decidimos os assuntos relacionados à graduação. tá certo? Então, é uma parcela pequena de problemas ou de pedidos que precisam chegar até o nível da comissão de graduação, quase tudo é resolvido em níveis mais inferiores, como as comissões de coordenação de curso, curso, que são assessoras da comissão de graduação, né? Mas, de qualquer maneira, impasses são todos resolvidos, impasses relativos à graduação são resolvidos aqui na nossa comissão de graduação, que conta comigo na presidência, o professor Diego Antônio Falseta Gonçalves na vice-presidência, os coordenadores de todos os cursos de graduação da EASH, mais o coordenador do ciclo básico e mais os representantes discentes. Então, é uma comissão grande, é uma comissão ampla, onde a gente discute todos os assuntos relacionados com a graduação. Na maior parte das vezes, os pedidos de alunos, eles são resolvidos já nas comissões de coordenação de cursos, né? Juntamente aos seus coordenadores. Então, na quinta-feira, vocês vão ter aí o dia do curso, tá certo? E eu já solicito que nesse dia vocês prestem bastante atenção em quem é o seu coordenador, ele deve participar desse dia, dessa atividade na quinta-feira, para se apresentar, tá certo? E, eventuais probleminhas, procurem primeiro o seu representante discentes junto à comissão de curso, que é a chamada COC, tá certo? E também converse sempre com o seu coordenador, eles estão aí para ajudar a gente a fazer a graduação de você excluir da melhor maneira possível, tá? Uma outra fonte de apoio muito importante que vocês têm são os veteranos, conversam sempre com os veteranos, eles têm aí dicas de... eles já passaram por isso que vocês vão começar a passar agora, né? Então eles já conhecem meandros e caminhos aí e podem ajudar vocês a trilhar esse caminho de uma maneira mais fácil na sua graduação, tá bem? E então contem, mas de qualquer maneira vocês podem contar com a comissão de graduação para ajudar na resolução de qualquer problema que vocês tenham aí, tá bem? Um recadinho importante que eu tenho para passar para vocês, eu sei que vocês já não são mais da geração que fica pendurada em e-mail, tá certo? Por muitas das coisas que vocês passam por redes sociais, mas na USP ainda a nossa forma de comunicação oficial com os alunos é sempre o seu e-mail USP, tá? Então todos vocês receberam um e-mail USP e fiquem sempre atentos neste e-mail porque é lá que vão todas as informações importantes e todos os comunicados que nós precisamos fazer. ele já é um e-mail, né? Então é uma caixa de e-mails ilimitada para você não ter nunca a desculpa de que o seu e-mail, a sua caixa estava lotada e por isso você não recebeu a mensagem, tá certo? E fique atento que muitas das coisas passam por aí. também fiquem atentos com os e-mails das secretarias de curso e com os secretários que cuidam dos seus cursos, seus respectivos cursos. Conversem aí com seus representantes de ciência e com seus veteranos e eles têm essas dicas todas para vocês, tá bem? Então no mais, eu só queria parabenizá-los mais uma vez, realmente a ser aprovado no vestibular num ano como o atual, o último que se passou e o atual que nós temos agora foi um desafio. Esse primeiro ano que vocês vão enfrentar agora também é o nosso segundo ano de graduação na modalidade à distância também vai ser um desafio, mas nós estamos aqui para tentar deixar isso da maneira mais proveitosa e mais prazerosa possível para que a gente possa trilhar esse ano juntos aqui à distância e ano que vem, Deus quiser, todos vacinados, voltaremos ao nosso convívio presencial e vamos novamente desfrutar da nossa escola, tá bem? É isso aí então, pessoal, sejam bem-vindos, aproveitem a semana de recepção aos calores que o pessoal preparou para vocês, preparou para vocês e vamos tocando. Um abraço, até a próxima. Agradecemos ao professor Tiago por suas palavras e dando sequência, apresento agora a Ieda Reis, que é uma das responsáveis pelo setor de serviço social da IASH. Olá, pessoal, que alegria receber vocês ingressantes aqui na IASH, né? Nesse momento tão conturbado do mundo, a gente receber novos estudantes, novas e novos estudantes, é de uma alegria, de uma vitalidade, traz energia para a gente, para que a gente continue, né? No nosso caminhar aqui de buscar novos conhecimentos, novas possibilidades para o mundo, né? Meu nome é Ieda Reis, eu sou assistente social na IASH USP, somos, trabalho no setor de serviço social, somos subordinados administrativamente à prefeitura do Campus Leste, né? Nosso setor, o serviço social, fica no prédio conhecido como Titanic, mas formalmente o nome dele é I1. Nós ficamos no térreo, na sala 1. Entrando no prédio, a primeira sala à sua esquerda. Nós somos em três funcionárias no serviço social da IASH, sou eu, Ieda Reis, sou assistente social, a Priscila Silva, que também é assistente social e está afastada no momento por licença maternidade, e a Denise Regina, que é a nossa técnica administrativa. Nós, do serviço social, estamos lá para acolhê-lo, né? Acolher especialmente os estudantes, mas também funcionários e docentes da universidade, da IASH, né? Acolher como? Ouvindo, quais são as demandas de vocês, às vezes questões familiares, questões de moradia, quem está chegando, né? Quem, quando começar as aulas presenciais, tiver que vir morar em São Paulo, como é morar em república, como é se adaptar aos cursos, à vida universitária e tudo mais. Nosso trabalho é esse, é caminhar junto com vocês, é ouvi-los, se for o caso, encaminhar para outros serviços, né? Dentro do serviço social, e junto conosco, tem o núcleo de acolhimento universitário, que é um trabalho bastante interessante, que outras colegas vão falar para vocês com mais detalhes, né? Além desse acolhimento, que a gente está sempre disponível, mesmo agora, que não estamos atendendo presencialmente, só virtualmente, nós trabalhamos com o PAPF. O que é o PAPF? É o Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil. Então, tem várias ações, várias bolsas e apoios oferecidos pela Universidade de São Paulo, para que auxiliem na permanência de vocês na Universidade. Nesse momento que vocês estão ingressando, está aberto o edital para auxílios estudantis. Os auxílios oferecidos para os estudantes da IACHI são o auxílio alimentação, que é a gratuidade para utilizar o restaurante universitário, conhecido como Bandejão, né? Então, o restaurante oferece café da manhã, almoço e jantar, e quem for selecionado nesse processo do PAPF terá gratuidade, ou seja, não pagará nada para tomar café da manhã, almoço e jantar. A IEDA, agora está funcionando o restaurante da IACHI? Não, no momento está fechado, mas você já deve concorrer para assim que voltarmos às atividades presenciais, se você for selecionado, você possa utilizar dessa gratuidade. Além do auxílio alimentação, na IACHI, única e exclusivamente na IACHI, tem o auxílio manutenção. O que é o auxílio manutenção? É o auxílio financeiro no valor de R$ 200,00 para auxiliá-lo na sua permanência. O auxílio manutenção, ele não é pago nos meses de férias, julho e janeiro, são os meses que são considerados oficialmente de férias. E também, né, temos o auxílio moradia, que é um auxílio financeiro também, no valor de R$ 400,00. Esse é pago o ano todo, ele é especialmente para auxiliar vocês a pagar uma república tal. Lógico que é difícil achar no valor de R$ 400,00, por isso o nome é auxílio. Ai, IEDA, mas eu moro aqui na Zona Leste, passei na USP Leste, eu moro aqui na Zona Leste, então não posso concorrer ao auxílio moradia, pode, pode sim, né? Ele tem esse nome, mas independente de você sair da sua casa ou não, você pode concorrer ao auxílio moradia. E também temos o auxílio livros, que é um valor, um crédito que fica disponível na EDUSP, que é a editora da USP, para você comprar livros. O valor atual do auxílio livros é de R$ 150,00 mensais, você recebe por 10 meses, e você compra livros de várias editoras, não só da EDUSP. Esse auxílio é um número pequeno para a Acha ainda, mas é bastante útil, bastante bacana. Eu chamo a atenção que, para vocês, ingressantes, a inscrição está aberta até o dia 14 de abril, então são poucos dias de inscrição, vocês receberam o e-mail da reitoria e receberam o nosso e-mail da própria Acha com o edital e com o FAQ, as maiores dúvidas que aparecem em tal foi feito um FAQ. Então, vocês olhem, e por favor, isso é um mantra, quem é veterano sabe, que eu falo sempre, leia com atenção, né? Não será prorrogado o prazo, é até dia 14 de abril, porque o resultado está previsto para o dia 23 de abril. Então, leiam, se inscrevam, não deixem para o último dia, como é tudo online. Gente, aí todo mundo entra no dia 14 de abril. Qual a tendência? É de cair a rede, dar pau na internet, acontecer alguma coisa. Então, já faça o quanto antes, né? Como não estamos atendendo presencialmente, existe o atendimento virtual. Então, você pode mandar e-mail para solicitando atendimento e aí eu e Ieda enviam um link para você e nós conversamos por Google Meet. Ou também, eu vou disponibilizar horários de atendimento pelo clique social, mas eu disponibilizo poucos horários. Você também pode agendar lá, eu confirmo que estamos agendados para aquele horário que você escolheu e dez minutos antes do nosso encontro, eu mando o link do Google Meet para conversarmos também virtualmente. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, também se quiserem só por e-mail, então é pelo e-mail A gente está à disposição e esperamos que em breve estejamos todos presencialmente juntos, vacinados, né? E prontos para colaborar com a nossa sociedade, né? É o nosso papel dentro da universidade, é produzir conhecimento para que a sociedade aproveite da melhor maneira possível. É uma alegria enorme estar com vocês, sejam todos bem-vindas, bem-vindos na IACH USP. Muito obrigada e aproveitem. Muito obrigada, Ieda. Na sequência, a gente vai continuar ouvindo pessoas falando sobre iniciativas da escola que oferecem apoio aos estudantes. Para isso, eu quero convidar, então, a professora Elisabeth Franco e as estagiárias Valquíria Proense e Camila Costa Oliveira, que vão apresentar o programa de tutoria, o Núcleo de Apoio Universitário, também conhecido como NAL, e a UBAS EACH. Olá, eu sou a professora Bete Franco, aqui da EACH. Dou boas-vindas para vocês, estudantes que estão ingressando. Já começo deixando uma mensagem em que a pandemia, esse mecanismo virtual, não cause desânimo, né? Porque, apesar do virtual, a gente quer receber vocês muito bem. Estamos muito felizes com a chegada de vocês aqui na IACH. E nesse vídeo, nós vamos conversar com vocês sobre três espaços de apoio que vocês podem encontrar dentro da nossa escola. o NAL, a Psicologia da UBAS e o programa de tutoria. Eu estou aqui com a equipe do NAL, que vai começar apresentando para vocês o que é o NAL e como ele funciona. Bem, como a Bete falou, né, eu sou Valquíria, uma das estagiárias de psicologia aqui do NAL. Oi, gente, eu sou a Camila, eu também sou estagiária, estudante de psicologia e estagiária também do NAL. Agora a gente vai contar para vocês um pouquinho do que é o NAL. O NAL é o Núcleo de Acolhimento Universitário da IACH e a gente atua muito fazendo acolhimento e escuta qualificada de vocês. Então, a gente faz muitos acolhimentos individuais, ou seja, é uma conversa e pode ser para qualquer membro da comunidade AACH, então, tanto para vocês, alunos, quanto para docentes, funcionários, terceirizados ou não. E é um espaço aberto de escuta, muito seguro, em que a gente busca dar algum tipo de suporte e apoio para vocês. Além disso, a gente também organiza rodas temáticas em que a gente consegue conversar e trocar sobre diversos assuntos que muitas vezes são sugeridos por vocês também. E como que funciona, né? Para você que sente interesse ou necessidade de vir conversar com o NAL, é bem simples e nesse momento de pandemia a gente está atendendo virtualmente. Então, se você tiver interesse, é só mandar um e-mail para a gente no nau-eache.br que por lá a gente combina um dia e um horário para a nossa conversa. A gente também tem a nossa página no Facebook, e a página dentro do site da USP, que lá vocês também conseguem algumas informações. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a UBAS, né? Que é uma unidade de saúde que a gente tem na escola. Quando vocês estiverem no presencial, vocês vão conhecer. É um prédio branco que fica mais ou menos atrás da cantina. E ali a gente tem uma enfermeira, uma dentista, uma equipe de apoio e a psicóloga, né? A psicóloga, ela é a Kelly e faz um trabalho de apoio, de fortalecimento de redes e também um trabalho de auxílio à queixa escolar, tanto de professores como de estudantes. Então, às vezes, aquela dificuldade com a matéria, alguma dificuldade de relacionamento, conversando com a Kelly, você pode encontrar um apoio. E nós temos também um programa de tutoria, né? Esse programa de tutoria, ele é voltado para estudantes do primeiro ano e também para estudantes de outros anos que tenham interesse em conversar sobre questões acadêmicas e psicossociais com algum professor. Então, como a gente tem 11 cursos de graduação na EACHE, vocês podem entrar no site e ver os professores do seu curso ou mesmo de outros que se disponibilizam a conversar sobre isso. Então, a gente sabe que a universidade é um mundo novo, né? Então, desde, puxa, eu não sei onde eu acho as coisas, eu não sei agora no virtual, né? Como é que eu vou me relacionar com os meus colegas, estou perdida nessa questão da matéria, peraí, qual que é o site? Então, o professor também pode te dar, fazer uma conversa com você e te apoiar, né? No presencial, muitas pessoas vão morar em república, então, enfrentam a dificuldade de estar num bairro diferente, numa cidade diferente. aqui a gente vai ter que trabalhar com essa ideia de entrar numa universidade através do virtual. E, às vezes, isso também significa desafio, traz algumas dúvidas. Então, a gente pode, sim, conversar com um professor, com uma professora, para tentar se achar um pouquinho mais nesse caminho, né? Então, veja, sintetizando, vocês têm alguns espaços de apoio na nossa escola. O Nau, o programa de tutoria e o trabalho da Kelly, né? De apoio da Psicologia Ubas para as queixas escolares. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui na nossa escola. E a gente sabe, né? Que a entrada na universidade foi um desafio, que vocês venceram, deram um primeiro passo importante, mas contem com a nossa companhia para essa caminhada que vocês vão fazer a partir de agora. Bem-vindos e bem-vindas. E recebam o nosso abraço virtual. Muito obrigada, professor Elizabeth, Valkyria e Camila, por suas palavras. Nós faremos um breve intervalo agora, para que todo mundo possa dar uma respirada, levantar um pouquinho, tomar uma água. E, em alguns minutos, a gente retorna com a nossa programação. E, em alguns minutos, E, em alguns minutos, e, em algum momento, Legenda Adriana Zanotto 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 E evitar também Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto